Boa pergunta, hein? Obviamente eu não vou conseguir responder isso em só 15 segundos, então eu vou fazer o seguinte. Aqui no próximo Stories eu vou responder separando as duas perguntas para cada uma ter a sua resposta adequada. Então vamos lá. Como é calculado o valor do impulsionamento? O Facebook, o Instagram, o Google, o YouTube, qualquer plataforma de anúncio é um grande leilão. Esse leilão você paga de acordo com a especificidade da segmentação que você deseja. Então, por exemplo, alcançar um homem de 40 anos que mora no Brasil é muito mais barato do que alcançar um homem de 40 anos que mora no Jardins em São Paulo e tem uma criança de 0 a 12 meses. Entende que à medida que é muito mais específico o meu público-alvo, o leilão vai ficando mais caro. Por quê? Primeiro, exige mais da ferramenta para encontrar essa pessoa e você vai concatenando alguns fatores que desejamos colocar ali para segmentar. Isso vai ficando mais caro. Quanto mais caro? Depende muito, depende de uma série de fatores também. Por exemplo, se eu vou anunciar um kit para churrasco, é muito mais barato do que anunciar, por exemplo, sobre algum produto muito específico para um mercado de luxo. Por quê? Concorrência. Então, é muito difícil a gente falar em valores. O que a gente entende assim é o seguinte, você deve ter em mente que entre 0,5% a 3% do teu faturamento bruto deve ser alocado exclusivamente para marketing. Quem é mais arrojado vai de 5% a 10%. Isso são números globais, não é a invenção minha aqui agora. Então, aí dentro disso você sabe qual é o valor mensal que você tem disponível e isso vai ser distribuído dentro do conteúdo que vai ser produzido, qual é a categoria do conteúdo, eventualmente tem algum conteúdo que não é de conversão, é um conteúdo de envolvimento, eventualmente tem meias que você tem mais campanhas, menos campanhas. Então, sabendo qual é o valor total, a gente vai fazer essa distribuição para poder colocá-lo ali da melhor maneira. Ok? Vamos lá para a segunda pergunta. O público-alvo, eu já falei um pouquinho ali, alguns fatores, mas assim, o que você deve levar em consideração é que existem muitas formas de segmentar. Como existe tanta possibilidade? Primeiro, o que acontece quando alguém tem filho, por exemplo? Cara, começa a publicar várias coisas, marcando ali a esposa, o esposo ou não, mas escreve meu filho, minha filha. O histórico de pesquisa muda, a pessoa começa a pesquisar assuntos relacionados a filhos, assuntos relacionados ali a ser pai, ser mãe. O local que frequenta também muda e, obviamente, o GPS do seu celular está habilitado, isso é uma informação. Então, tudo isso vai construindo um perfil. Quando a gente vai trabalhar como anunciante, a gente pode escolher uma infinidade de perfis. Eu posso pegar, por exemplo... Então, tudo isso vai construindo um perfil. Quando a gente vai trabalhar como anunciante, a gente pode escolher uma infinidade de perfis. Eu posso pegar, por exemplo, até 12 meses e torce para o São Paulo Futebol Clube, por exemplo. Sim, posso fazer isso. Ou posso pegar esse mesmo cara, mas que faz aniversário em junho. Dá para fazer. Então, assim, o público-alvo, quando você olha para gostos, interesses e informações de perfil da pessoa, é muito grande a possibilidade. Mas você também pode pegar o que a gente chama de remarketing. Então, por exemplo... Então, assim, o público-alvo, quando você olha para gostos, interesses e informações de perfil da pessoa, é muito grande a possibilidade. Mas você também pode pegar o que a gente chama de remarketing. Então, por exemplo... Pessoas que passaram pelo meu perfil do Instagram, pessoas que salvaram uma publicação, pessoas que interagiram comigo, pessoas que me mandaram direct, pessoas que acessaram o meu site, pessoas que acessaram o meu site e converteram em um formulário. Enfim, tem uma infinidade de opções aí. E o importante é, assim, para resumir essas duas é... A gente tem que entender sobre anúncios e anúncio deve fazer parte do dia a dia de qualquer profissional que queira se posicionar na rede social, na internet e captar nossos pacientes. Não dá para viver só de orgânico. Isso é uma utopia e, infelizmente, assim, não dá. A gente realmente precisa ter investimento aí. A gente precisa ter investimento aí.